Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que as pessoas no geral gostam muito, tem muito interesse em saber, mas principalmente em saber como melhorar esse aspecto, que é sobre autoestima. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Bom, então vamos lá falar desse tema. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre autoestima. Hoje eu queria trazer cinco dicas práticas para a gente entender como melhorar esse aspecto. Se você quiser saber mais a parte conceitual, entender melhor sobre isso, dá uma olhada nos outros vídeos que eu vou deixar linkados aqui. Então, só para a gente entrar no assunto, quando a gente fala de autoestima, se a gente pegar pela própria palavra, a gente pode entender que é estima direcionada a si mesmo, ou seja, a nossa capacidade, a nossa habilidade de gostar de si mesmo, de se amar, de se valorizar, até mesmo de se admirar. Então, muito da nossa autoestima tem a ver com a visão que a gente aprendeu a ter sobre a gente mesmo. Logo, esse é um tópico, esse é um assunto que vai estar diretamente relacionado com as nossas crenças, com as crenças que a gente desenvolveu sobre a gente mesmo. Um dos pilares é esse. Mas também tem a ver com questões práticas, com habilidades, com aquilo que a gente enxerga sobre a gente mesmo em termos das nossas potencialidades e capacidades. Então, vamos lá falar de algumas dicas, acho que isso vai ficando mais claro enquanto eu for dando alguns exemplos dessas cinco dicas práticas. A primeira delas é melhore o que você pode, mas foque no que você é bom, foque nas suas virtudes. Aqui eu vou citar uma frase que eu gosto muito para ilustrar isso, ela diz assim, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar a vida toda acreditando que é burro. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é não foque especificamente nas coisas que você não é bom. Isso não quer dizer que você não pode querer melhorá-las, ter metas, se aprimorar, se desenvolver. Tanto que eu comecei essa dica, esse tópico falando isso. Melhora o que você pode, mas foque nas suas habilidades, nas suas virtudes, naquilo que você é bom. Então, aqui já dá para perceber que está embutido uma necessidade de autoconhecimento, de você entender quais são as suas características, habilidades, potencialidades. Aquilo que naturalmente você tem mais facilidade, tem mais aptidão. Às vezes você não tem alguma característica já muito proeminente, muito boa, desenvolvida, mas você pode desenvolver e tem sim algumas coisas que você vai ter mais facilidade, mais habilidade. A segunda dica tem a ver com uma coisa que eu sempre falo, que é sobre construir lastro. Se a nossa autoestima, então, tem a ver com a nossa capacidade de se amar, mas baseado em elementos que existem, de se admirar, baseado em elementos que existem, que são admiráveis. Então, esses elementos, eles têm que existir. E aí, a pergunta é, o que você tem feito para construir os elementos que façam com que você se torne uma pessoa admirável, gostável para você mesmo? E aqui tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de auto eficácia, de senso de capacidade, que é um dos pilares dentro da autoestima, e que tem muito a ver com isso que eu estou falando, de você construir maestria, ter isso como lastro, é muito importante que você não se confunda. Às vezes, as pessoas, elas vão para o extremo. Sabe aquela ideia de que praticamente você teria que ganhar um prêmio Nobel para você se sentir capaz? Não é nada disso, muito pelo contrário. E acho que é aqui que é o principal elemento dessa segunda dica. Construa lastro, aumente a sua auto eficácia, então, focado em pequenas ações. Um exemplo sobre isso começa com organização e planejamento, colocar pequenas metas ao longo do seu dia. Por vezes, são coisas até que você já faz, mas se você organizar isso dentro de um planejamento, e dar aquele check no final do dia em algumas coisas, você vai ter um senso de percepção e de realização que você não teria sem ter essa percepção, essa atenção específica. Então, às vezes, são coisas da tua rotina da casa, você colocar uma roupa para lavar, você organizar a coisa do teu filho, fazer uma atividade diferente. Ah, mas se isso tudo estiver organizado e no final do dia você vai lá e fala, nossa, eu fiz, 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 isso já dá uma sensação diferente. Além de pequenas metas que você pode incluir, hábitos que você queira melhorar, coisas que você queira fazer por você mesma. O planejamento e a organização te dão mais clareza e possibilita que você vá construindo isso. E claro, como resultado, você vai se sentindo mais auto eficaz. Dentro da dica 2, tem uma diquinha extra dentro desses elementos que eu estou falando, que é, por exemplo, você investir em exercício físico. A gente está falando de autoestima, da necessidade de construir maestria, lastro. Um dos aspectos que vai fazer isso naturalmente por você, se você não souber por onde começar, é a atividade física. O Nuno Cobra, que foi um preparador físico de grandes personalidades, incluindo o Ayrton Senna, diz isso no livro dele que eu adoro, eu sempre recomendo, que chama A Semente da Vitória. Ele vai dizer que se você quiser trabalhar a autoestima de alguém, comece pelo corpo. Porque isso é muito visível, é muito palpável. Além da gente ter benefícios bioquímicos que começam a acontecer e que estão relacionados com o bem-estar, com uma sensação de mais autoconfiança, você também tem melhorias, tanto na tua aparência e nesse senso de capacidade, de algo que você está cumprindo, que você está fazendo. Então, essa realmente é uma dica que eu acho que vale muito a pena. Três, não podia faltar. Pare de se comparar com outras pessoas. A comparação, ela só tem uma finalidade útil na nossa vida, quando é a comparação por admiração. Quando é a comparação que ela vai entrar lá nas metas que você vai colocar para você mesmo. Porém, respeitando a sua trajetória, entendendo a diferença da linha de vida de cada pessoa. Por isso que é incomparável. Não tem como você olhar para alguém, você pegar duas variáveis, ah, fulana tem tal idade, estudou também em tal escola e olha onde a vida dela está hoje. É, mas você não considerou inúmeras outras variáveis. É impossível a gente fazer uma comparação que seja justa com a vida de outra pessoa. Então, use a comparação exclusivamente para pinçar elementos de admiração. Coisas que você vai importar na tua vida, no teu contexto, com a tua característica, respeitando isso e entendendo então como um ponto que você também quer alcançar e você vai entender na sua história como que você pode alcançar aquilo. A dica 4 está até bastante relacionada um pouco com a dica 3, que é aceite o que não depende de você. Aqui a gente está falando de um ponto de aceitação. Por vezes, a não aceitação pode surgir, inclusive, de uma comparação. Em outros aspectos, pode ser alguma coisa em você. Vamos voltar lá na dica 1. Foque nas suas qualidades. Às vezes, você vai ter algumas coisas que pode ser que você não seja tão bom assim, que pode ser que você não tenha tido alguma oportunidade. Ou, até mesmo fisicamente, pode ser que tenha algo em você que você não pode mudar, que você não gosta tanto. O ponto aqui é, mude o que você pode mudar. Aceite aquilo que não depende de você e aquilo que você não pode mudar. A gente também nunca precisa se resignar ou aceitar aquilo que a gente pode mudar, que a gente pode trabalhar para buscar uma melhoria. Mas, aqui, o detalhe é esse. É você saber diferenciar aquilo que não depende de você. A aceitação é uma peça-chave para que você consiga se amar, se valorizar, se respeitar. Volta na dica 1 e leva o teu foco para aquilo que realmente já existe, é bom em você. E você pode sempre olhar e focar mais. Última dica, quinta dica e muito importante. Trabalhe e aumente o seu senso de utilidade. Utilidade em relação a qualquer coisa. Em relação ao meio que você está, ao trabalho que você tem, as pessoas que você convive. O senso de utilidade é quando você para de colocar um foco exclusivamente em você. É um trabalho no seu egoísmo interno. Você começa a pensar mais em como você, com todos aqueles elementos que a gente falou, pode ser útil. Naturalmente, quando você começa a pensar em ser útil, na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, você vai pensar nas coisas boas que você tem para oferecer naturalmente. Isso pode ser algo muito simples. De novo, não precisa pensar em ser ou em conquistar um prêmio Nobel. Não é nada disso. A questão aqui é simplicidade, utilidade. Quando você faz isso, você tem aquele mesmo elemento da auto eficácia, só que amplificado. Você se sente útil e você consegue transmitir isso no meio que você está. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha complementado os outros vídeos e vezes que eu já falei sobre esse assunto aqui. que você consiga enxergar o aspecto prático que eu falei em todas essas dicas e aplicá-los efetivamente na sua vida para ver realmente uma mudança. A autoestima é um pilar fundamental na nossa vida, porque é a partir disso que você se sente mais confiante e, por vezes, mais realizado consigo mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não estiver inscrito no canal, já se inscreva, envia esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!